O Pensamento O Pensamento É um grito de criança Dado no ventre da mãe Eu sou o verso esquecido Que o poeta não escreveu Eu sou o verso esquecido Que o poeta não escreveu O eco de um som perdido De um grito que ninguém tem O eco de um som perdido De um grito que ninguém tem Quem tem muito e não dá nada Finalmente nada tem Quem tem muito e não dá nada Finalmente nada tem Água do mar salgada Não mata a seda ninguém Eu sou a água da fonte Que ainda está para nascer Eu sou a água da fonte Que ainda está para nascer A linha do horizonte Que vocês não podem ver A linha do horizonte Que vocês não podem ver Eu sou a água da fonte Ou seja, cara